Salve, salve família Palmeiras! Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Estamos classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Faltam quatro jogos para, se Deus quiser, se a humildade prevalecer e a qualidade desse novo Palmeiras permanecer, a gente vencer mais uma vez a Copa do Brasil. Faltam quatro jogos para o nosso quarto título da Copa do Brasil, o Tetra, se Deus quiser. Bom, vamos lá, torcedor. Rapidamente, um pós-jogo legal, um arroz com feijão que o Palmeiras fez. Primeiro jogo cheio de desfalques, segundo jogo desfalques dos desfalques. Então foi muito bom. O Palmeiras que venceu o primeiro jogo por 3x0 e venceu o primeiro tempo por 2x0. Estava muito melhor que o Ceará, principalmente depois que fez os gols, deixou o Ceará bem aberto. Então foi para o intervalo e naturalmente você vencendo, no geral, por 5x0, você volta um pouquinho mais com o pé no freio, até mesmo por lesões, físico, desfalques, muita molecada da base. E aí tomou os dois gols rapidamente, poderia ter dado um susto maior ali. Eu acho que é normal, mas não pode cair tanto assim o nível de atenção do time. O Palmeiras que, com 5x0 no placar, deu aquela seguradinha, mas se toma um terceiro gol, vira o jogo, deixa aquele jogo um pouco mais assíduo aí. Enfim, normal de um mata-mata, normal de um time que estava fazendo, jogando com uma diferença de gols muito grande. Mas eu quero exaltar aqui o Everton, que foi titular, mesmo estando ontem lá no Uruguai, viajando, cansado, se vocês repararem, depois que acabou o jogo ele se joga no chão, cansado, esgotado. Porque não é só um cansaço físico, né? Mas também um cansaço psicológico. Porque muita gente desacreditava desse Palmeiras, principalmente esse Palmeiras desfalques dos desfalques, né? E esse time foi lá, foi pra cima. E eu gosto muito do reforço que o Palmeiras trouxe com o Abel Braga. Abel Braga não, Abel Ferreira. Abel Braga, pelo amor de Deus. Com o Abel Ferreira, que é o Rafael Veiga. Ele não estava aqui antes, né? Não é o mesmo jogador do Luxemburgo, do Felipão do Mano, né, torcedor? Bom, eu quero fazer só um adendo rapidinho ao Lucha. A gente critica bastante ao Fineta, mas hoje eu quero fazer um elogio pra ele. Porque todo mundo sabe que no início do ano o Grêmio veio forte pra contratar e pra pagar bem pelo Rafael Veiga. E o que aconteceu? Rafael Veiga ficou porque Luxemburgo pediu. Então, muito obrigado, Vanderlei Luxemburgo, porque o Rafael Veiga é monstruoso. Estava até conversando com o Jagu ali no outro nosso grupo. Eu não tenho problema nenhum de exaltar esse menino que é muito palmeirense. Eu até usava o exemplo dele de tipo... Ele realmente é muito palmeirense. Tudo que ele vivenciou na infância dele de Palmeiras, talvez nem a gente tenha vivenciado. Só que em campo, deixava a desejar. Eu prefiro muito mais um cara que, às vezes, nem é palmeirense, mas que se doa em campo e que resolve dentro das quatro linhas, do que o palmeirense que não faz nada. Mas hoje ele tá jogando muita bola e a gente tem que exaltar. Não é porque antes a gente criticava que hoje a gente tem que subir no leg e falar assim, Não, eu não vou assumir que o cara é ruim. Não. O Veiga tá jogando muita bola. Teve realmente a sequência que ele sempre pediu. E olha, eu quero muito que a fase do Veiga não seja só uma fase. E sim a continuidade do baita trabalho que ele fez no Curitiba e depois no Atlético Paranaense. Veiga, parabéns. Você tem sido o destaque do time. Mais dois gols. Você tá voando. Outro cara que eu quero destacar bastante é o Zé Rafael. Zé Rafael que, mesmo machucado, entrou de titular, por mais que não tenha ficado muito, mas depois que o Palmeiras já ganhando, o técnico do Verdão aí, que hoje era um auxiliar do Abel Ferreira, tirou porque senão a gente podia forçar alguma coisa. Então, grande destaque para Zé Rafael, que, meu, não tem essa não. Agora o Palmeiras mudou. Todo mundo quer jogar. Ah, mas tá contundido. Não importa. Vai até a última, vai se esforçar por aqueles que não estão e por nós, torcedores, principalmente. Renan Vitor, o nosso zagueiro. Um zagueiro famoso arroz com feijão. Um baita de um zagueiro. Tô gostando demais da atuação desse menino. Esse menino vai longe. E, pô, ele conseguiu fazer até o Emerson Santos se destacar, apesar do Emerson Santos não ser aquele zagueiro tão confiante, né? Tão confiante no futebol dele e tão confiável perante a torcida. Mas a zaga não comprometeu, talvez, o Ramírez naquela bola, no gol do Thiago de cabeça. O Marcos Rocha também fez um baita no segundo tempo, jogou muita bola. Do resto, né, o Mike até que começou bem depois nas mudanças. Eu achei que as mudanças do Palmeiras no segundo tempo não foram das melhores. Principalmente a entrada do Luiz Adriano e sacado todos os meio-campistas. Só ficou o Marcelinho e o Luiz Adriano lá na frente isolado. Tanto que ele teve que ficar voltando pra marcar o tempo inteiro. Eu não gosto. É um jogador que precisa receber bola. Não é um jogador pra ficar voltando pra marcar. E a gente perdeu o meio-campo com a saída do Veiga. E o próprio Lucas Lima, que apesar de ser muito criticado, jogou muita bola hoje. Deu uma bela assistência e correu. Ele anda tendo muita raça, né? E é isso que a gente pede pra ele. No restante, Marcelinho, Aníbal. Às vezes esses jogadores da base, nem todos, né? Como o Gabriel Menino, como o Gabriel Verão, como o próprio Patrick de Paula. Quando estrearam, eles não sentem o peso da camisa do Palmeiras. Mas é questão de tempo. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade e apoio pra essa molecada da base subir. Ter oportunidades. E aí a gente só cobrar lá na frente. Não é endeusando ele desde o início. Nem criticando desde o início. Que a gente vai mudar a cabeça desses meninos aí. Eu tô gostando demais dessa força-tarefa entre os monstros do elenco. E os moleques da base. Isso é fera. Quero fazer uma outra observação. Atlético Mineiro perdeu pra Atlético Paranaense, né? Muita gente temia o Atlético Mineiro do São Paulo. Ele tá com surto de Covid lá. Mesmo parâmetro do Palmeiras. Surto do Covid aqui no Palmeiras. Até mais jogadores do que lá no Atlético Mineiro. E lá eles não tão vencendo com esse surto. Ou seja, não tem elenco. Eu sempre falei aqui no meu canal que apesar de ter alguns jogadores ali que não dá mais, né? Que precisam realmente ser negociados saírem do Palmeiras. O Palmeiras tem sim um elenco de muita qualidade. É um elenco... Muita qualidade quando eu falo é o quê? Comparado ao nível do futebol atual. E principalmente comparado ao nível dos outros clubes brasileiros. Dos adversários. Então, eu acho sim que o Palmeiras tem um grande elenco. que faltava um cara de pulso firme para trabalhar. Um cara que colocasse essa rapaziada para treinar. Para ter, assim, o hábito de um profissional. E não o hábito de um jogador largado. Tem que se cobrar dentro de campo. Mas principalmente no dia a dia dos treinamentos. E é isso que a Bel Ferreira e sua comissão tem feito. Junto até mesmo com o Andrei Cebola. Não. O elenco do Palmeiras não é ruim. Como dizia Luxemburgo. O elenco do Palmeiras é muito bom. Equiparado ao restante do Brasil. Bom, torcedor. É isso aí. Estamos classificados para as semifinais. Pegaremos América Mineiro ou Internacional. O jogo que ocorrerá agora já já, né? E também teremos São Paulo e Flamengo. Quem vocês querem pegar? Bom, eu não escolho adversário. O que vier é lucro. Mas eu estou achando que vai ser Palmeiras. E América Mineiro em uma semifinal. Grêmio e São Paulo na outra semifinal. E a final... Pés no chão. Se Deus quiser, vai dar Palmeiras na final. Seja com quem for. Tamo junto, galera. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Estamos invictos nessa nova fase do Verdão. E classificados. Faltam quatro jogos para o quarto título da Copa do Brasil. Um grande abraço, gente.